Olá meus filhos de fé, hoje é dia 26 de maio de 2022 e eu pai Rafael estou realizando os trabalhos de separação, trabalho de tomar nojo da promoção que eu fiz na semana passada. Todos que pagaram pelo trabalho de separação e tomar nojo já receberam as fotos no WhatsApp. Meu WhatsApp para esses e outros trabalhos é 029 9026 7412. Forte abraço!